A CIDADE NO BRASIL 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 SANGHAI SANGHAI Quem se o arrago dizia que fala-se, o que está a primeira pessoa, e o que está a segunda pessoa. Mas o que nos ouvemos, o que fala-se, é a primeira pessoa, e o que nos ouvemos, o que está a segunda pessoa. Ok? Então, vamos ao mesmo tempo, que há dois lidar com os dois lidar com os dois lidar, há dois lidar com os dois lidar, Deleted Speech. Now, I am teaching you, this is Deleted Speech. Eu estou a ler, e vocês estão a ler, eu estou a ler, eu estou a ler, ok? Então, a class é over, a class é complete, depois que eu ler, você tem que você se acesse, que nunca mais falha, que o nosso professor disse, não disse que nós, eu disse algo. Então a segunda pessoa, eu digo que você, eu digo comigoues, e dizer That is, que você? a redditidade e do que. ok? Agora eu digo sobre sua carreira, eu digo para Lisa, eu digo por causa de dizer, que hoje, eu digo uma e uma feira, eu digo isso, que você vai fazendo isso, que você estamos fazendo isso, então é uma feira, eu digo para você, eu digo para você, que eu acho que o nosso marco está indo para fazer? que é o próprio se aprovado. Esta é o próprio deerritao que a gente vai fazer uma coisa na frente a gente vai fazer isso e não vai fazer isso que fará rápido pra gente vai fazer isso e nem vai fazer isso aqui vamos para você ir, ela vai fazer isso Então, isto será o direito deerritao vamos querer fazer isso Por procurar ajem Direct Speech 2 Types 2 Parts 1. Reporting 1 2. Reported Speech Reported Verbal and Reported Speech. These are the two types of Direct Speech. Direct Speech tem dois problemas. Ok? Agora vocês estão escrevendo alguma coisa como Roit Cholri. Roit. Vocês estão escrevendo. 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 Em seguida. Não, não é. Os filmes estão escrevendo. Não, eles estão entendendo. Vamos. Agora vamos. Reported Verbal and Reported Speech. These are the two parts of Direct Speech. Agora vamos. Há me direcť speech kô kisne change kama hoca é? Indirecť speech vich change kama. Tô praça o rame. Hába bát kareme, já. Kia? Direcť speech kô, Direcť speech change into Indirecť speech. Direcť speech change into Indirecť speech. Đal dhe is abhi. Direcť speech, Indirecť speech mein badla jattha hai. Direcť speech change into Indirecť speech. Direcť speech, Ñe rame ásťť támi. Ok? Or, when we change a direct speech into Indirecť speech, there are 4 major points which we have to pay in. Ñe 4 points okam kô prahne dhána hoca. Ok? Very clear. Number 1. Number 1. Huge of a... proper... Huge of proper conjunction. Number 2. Number 2. Huge of... Number 3. Number 3. Número third. Número third. Change made in personal pronouns. Personal. Personal pronouns, and fourth. Words of time and relation. Words of time and relation. Words of time and relation. Language. Aak dame de inge. Aarap se di khe inge inko one by one. Sa bilo. Ni aasa ishtat kare inge abu. Na reishtan zi. With again speech, two types. Directly speech, two parts. Report involved, and reported speech. Aak then, this mark. Direct speech is changed into indirect speech and there are four main points of view. Aram se lhe. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.